Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, e como é segunda-feira, vamos dar uma olhadinha nos nossos NPCs do jogo pra ver o que temos disponíveis aí pra semana aqui pra gente pegar os itens, beleza? Bom, antes de mais nada, a gente vai precisar do que aqui, ó, gente, ó, a gente vai precisar de essência de aço, tá? Vamos lá, essência de aço, tá bom? E também fragmentos de rivens, deixa eu pôr aqui... Vou mostrar pra vocês vocês já ver como eu pesquiso, né? Fragmento riven, beleza? Tá aqui, ó, tá? Essência de aço você vai encontrar nas missões, depois de liberar todos os planetas, tá? Fazer todas as missões dos planetas, você vai ter acesso a farmar essência de aço, e o fragmento de rivens já tá mais tranquilinho, ele cai em vários lugares, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Antes de mais nada, tá? Lembrando que essa chavinha aqui, tá, gente, só aparece pra você aqui no percurso de aço, depois que você fizer todos os planetas, show de bola? Tudo já piscando aí todo, não só o planeta liberar, mas todas as missões, tá bom? E o legal também, gente, ó, vai ficar liberado pra vocês aqui, ó, tem uma alertinha aqui, ó, ó, ótimo pra você farmar alguns mods raros e também pegar ainda a arbitragem, beleza? Você só libera isso depois que você fizer todos os planetas. Vamos dar uma olhadinha primeiro ali no nosso NPC, né? Toda segunda-feira a gente passa aqui, ó, em... No conclave neutro, vamos falar com o Tenshin, vamos dar uma olhadinha lá, o que ele tem disponível aí. Gente, não dá pra ser preguiçoso, né? Ó, olha só o dedinho aqui, ó, não custa nada deixar o likezinho no vídeo aqui, é de graça, tá? É bem fácil. E se você não é inscrito no canal, e se inscreve, e se tiver condições de apertar o sininho aí, dá um dedão no sininho. Vamos lá, nosso Tenshin aqui, que temos aqui de disponível, honras do percurso de aço, tá? Riven de escopeta, hum... Por mais que, ó, lembrando, né, gente, é fantasma aí, prime, fantasma normal aí, tá? Né? Mas é difícil. Eu vou pegar esse decodificador de Riven, mas, no caso, esse Riven aqui, eu vou deixar pra lá, tá? Por mais que eu tenha esses de aço, vou passar, deixa eu aproveitar e comprar mais um desse aqui, tá? Esses adaptadores pra você deixar sua arma melhor, tá bom? Show de bola, e o resto aqui, passo, show? Agora vamos comprar nossos Rivens, tá? Tem um NPC que eu visito, toda segunda-feira, mas, ele roda o Riven toda quarta-feira, mas eu prefiro vir de segunda-feira aqui, e vir de uma vez só. A gente vai aqui na Terra, e vamos ver aqui no... Aqui, ó, Vigia de Ferro, show? E, gente, ó, lembrando, tá, que eu tô fazendo livezinhas aí, se você quiser trocar uma ideia com a gente na live, de segunda a sexta. Deixa eu pegar aqui pra vocês... Ixi, cadê minha live? Ih, rapaz, eu tô com a tela diferente. Eu tô com a tela... Vai ser que é essa? Vamos lá. Tô fazendo live da Trovo e também na Twitch, simultaneamente, todos os dias, tá? De segunda a sexta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no NPC. É, eu tô com uma tela diferente aqui, esqueci... Essa tela aqui que eu uso aqui, esses itens, são as telas da live. Vai ficar aqui mesmo, já foi? Peraí, tá ali, ó. Vamos visitar o nosso amigo lá. E vamos falar com esse NPC aqui, ó. Show? Bom, temos aqui Rivens aleatórios, certo? E também temos aqui, Cuvas. O crédito não vale a pena não, tá, gente? Eu conselho a você pegar, trocar pelas... Os erros Rivens e pela Cuva. Vamos pegar a nossa Cuva aqui. São 35 mil Cuvas, tá? Por 10 fragmentos de Rivens. Eu acho que vale a pena. Vamos comprar aqui. Vamos pegar mais um Rivens aqui. Lembrando que esse Rivens aqui, gente, ele vira toda quarta-feira, tá? Comprar aqui, vai ser aleatório. Peguei o de Izal. Eu gosto de Izal, eu gosto. E aqui, mais um. Vamos comprar aqui. Veio de pistola, não é? Mais ou menos. Agora, vamos dar uma olhadinha, gente, aqui, ó. Nosso Cal. Faz as missõezinhas do Cal, tá? Pra poder fazer a missãozinha do Cal. Seguinte, esse lugar que você vai acessar, você vai ter que fazer duas jornadas. Tá? Primeiramente, você vai ter que fazer a nova guerra. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu lá pra baixo. Se você não conhece, tá? Você tem que fazer a nova guerra. Essa missão aqui demora umas 6 a 7 horas, tá? Beleza? Você vai liberar o acampamento peregrino. Depois, você vai fazer o descenso de véus pra ter essas missões. Pegar umas provisões. São as moedas que você vai trocar com o NPC lá. Fechou? Então, vamos lá ver quais são as missões que o nosso Cal tem pra essa semana aqui. Ó, lembrando também, tá, gente, ó. Temos o quê? A missãozinha da Conte, tá? Quase sempre, pelo que eu sei, vem esse ambar, né? Fragmento ambar, tá? Pode vir ele, pode vir tal, que é mais forte, tá? Faz três missõezinhas aqui. Eu faço uma missãozinha com o Revenante. E vou mostrar pra vocês a bíbliazinha que eu tenho do Revenante, tá? Mas primeiro vamos aqui, ó. Na terra. E vamos aqui, ó. Acampamento peregrino, beleza? Vou mudar pra lá. E vamos digitar ele. Eu tô com... Eu tô montando aqui bastante... Não montando muita build, né? Tô pegando bastante fragmento. Fazendo uns testes aqui. Eu montei um. Eu tô querendo fazer umas build que não interfira tanto, né? Pra quem tem a Cristal ou não. Ó lá. Beleza? Esse equipamento aqui só aparece depois que você fizer a nova guerra, tá, gente? Vamos falar com calma, tá? Primeiramente, você precisar depois fazer o Destor de Véu e conseguir as provisões, tá? Aí tem a missão de concluir sem morrer. Legal. Remova os zéus dos inimigos. Fácil. Obtenha 10 eliminações com granadas. Tá, beleza. Show de bola aqui. Derrote... O carinha lá, tipo louco, né? Beleza. Finalzinho. Encontrar trecos escondidos. Três. Ó, agora, gente, né? Bom, pelo menos o que eles falaram é o seguinte. Se você não encontrar três, tá? Contra dois. Se você quiser a missão de novamente, você consegue pegar o outro que falta, tá? Se você precisar de novo. E aqui, elimina os inimigos com a nave de desembarque. Tá bugado isso antes, hein? Tá bugado, hein? Será que a missão está funcionando? Vamos ver. Tá? Pegou as provisões? Você vai vir aqui, ó. Vai com o nosso... Tipper. Vem, mercadorias. Tá? E aqui, você vai... Além de tudo, né? Tem essa nave nova aqui. Mas são 120 provisões. Beleza? Pode comprar com platinho também, se quiser. Tem esse refeibro que eu comprei. Achei legal. Tá? Tem outras refeibros aqui, ó. Também. E o nosso cristalzinho vermelho, hein? Cristalzinho veio diferente, hein? Viu o carmei sim. É, viu o carmei sim. Tá vendo aqui, ó? Viu o carmei sim. Beleza, gente? Isso aqui é a nossa diquinha, né? Dos NPCs da semana, tá? Então aproveita aqui, ó. Ó. Faça isso aqui. E faça também. Cadê? Agora tem aqui, ó. Você faça essa missãozinha aqui, ó. Show? É verdade, ó. Esse aqui veio... Ambar também. Hum. Outra carmei sim. Tá? E faça essa missãozinha. Pra você conseguir um cristal aqui, tá? Quem sabe pode vir mais forte. Quer ver? Deixa eu pôr uma coisa pra vocês aqui, ó. Em navegação. E eu tô montando umas buildzinhas aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá embaixo, ó. Pra cá. Dama, por que serve esse cristal? Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse cristal é pra isso, ó. Deixa eu pegar aqui um personagem. Eu tava brincando com o Shaku. Quer ver aqui, ó. Toco o Shaku aqui. Tá? O que eu fiz aqui no Shaku, ó? Ó lá. E eu pus os cristais nele, tá vendo? Tá vendo? Pra não ser muito OP, eu deixei essa habilidade aqui que aumenta a duração de minha habilidade, tá, gente? Se você vir aqui em aprimorar, tá? Vai perceber que a minha habilidade tá durando um pouquinho mais. Não influencia tanto, tá? Quase nada, tá? Duração, 205%. Tá? E assim, aí a pessoa tem dúvida, né? Gente, você pode usar o cristal, tá? Ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Tá? Fragmente de arconte, tá? Eu fiz um vídeo só sobre isso, tá, gente? Tutorial sobre o Helmet. Eu vou deixar aqui no finalzinho o... O que tá fixado. Tá vendo aqui, ó? Eu posso retirar eles, tá, gente? Pra retirar, eu gasto aqui, ó. Tá vendo? Billy, tá? E como eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho um zero. Retirou, fica um 5 aqui. Tá? Isso é bem simples. Retirou. Só que pra colocar, você não gasta nada. Pra retirar, você gasta Billy. Você vê aqui, ó. O que que é Billy, ó? Aqui, ó. O recurso da Billy são isso aqui, ó. Crióticos, tá vendo? Crióticos de Argon, tá vendo? Isso aqui você vai gastar pra retirar ele. Show? Então procure usar com moderação, porque isso aqui, rapaz... Se você bobear, acaba com tudo. Falou? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu, tchau. E espero você na nossa livezinha, hein? Tchau. Tchau.